Cara alfabetizador, cara alfabetizadora, dia 2 de dezembro terá início um curso inédito da EAD Freiriana, Como Alfabetizar com Paulo Freire. Eu estarei nesse curso falando um pouco sobre a psicogênese da língua escrita e também um pouco sobre a etnomatemática. Quer saber mais? Inscreva-se no link aqui no descritivo abaixo.